Olá pessoal, aqui é o Max novamente, nesse sexto vídeo aí em Paris, a gente está aqui nessa espécie de galeria, estamos a caminho da Galeria Lafayette, não é essa galeria aqui, essa galeria está perto aqui do centro da cidade, mas a gente vai conhecer hoje a Galeria Lafayette e também a Ópera Nacional de Paris, que ficou mais conhecida agora como Palácio Garnier, mas também é a Ópera Nacional de Paris, que é uma belíssima arquitetura, um prédio muito lindo e o ingresso custa mais ou menos 20 euros, então não é tão caro na verdade, mas você tem que reservar e comprar com antecedência, tudo é muito cheio e muito requisitado, para quem quer fazer uma visita, também vale a pena, que é um local muito bonito, muito importante para você conhecer. Neste caminho a gente parou aqui para conhecer essa galeria aqui, uma galeria perto do centro da cidade, para mostrar, parecendo uma estação de trem ou metrô, qualquer coisa assim, mas também muito bonito, está perto de uma praça central e a gente se deparou com essa igreja aqui também. Na verdade, durante todo esse tempo que a gente está aqui em Paris, a gente está fazendo tudo a pé para conhecer melhor a cidade, aproveitar todo o espaço para mostrar outras imagens que a maioria não mostra, como é essa igreja aqui, que também é muito bonita, que está a caminho da Galeria Lafayette e da Ópera de Paris. Então, é isso que a gente vai mostrar para vocês, estamos a caminho da Ópera de Paris, que é uma das primeiras companhias de ópera de Paris, que foi fundada em 1669 por Luís XIV da França. Então, foi fundada muito antigamente, muito antigo na verdade, antigamente não, muito antigo. E ali já dá para ver a ópera, como vocês podem ver aqui. Eles colocaram essa... está fazendo alguma restauração e colocam essas imagens aí para ganhar uma grana. Então, isso é um absurdo para quem vem visitar a cidade e quer tirar uma foto, se depara com uma propaganda bem na frente da ópera. Ali está a Galeria Lafayette, como eu disse para vocês, está praticamente do lado da ópera. Fiquei um pouco chateado, não dá para você tirar uma foto direito da ópera, porque eles colocaram ali uma propaganda imensa da Apple, só para faturar uma grana. E os turistas que pagam um absurdo para vir para a França, e se depara aí, então, com uma cartão postal da cidade, com exatamente uma propaganda bem na frente. Ali é a Galeria Lafayette, para quem gosta de coisas chiques e bonitas e caras, então, vale a pena entrar nessa galeria e fazer uma compra. A gente não vai entrar lá, porque não temos dinheiro mesmo, mas, então, aqui é, os visitantes vão por ali, e a gente vai olhar lá para ver como que dá para ver sem aquela propaganda na cara da gente. Então, isso às vezes, não só aqui, também lá no Lube e vários outros locais, eles colocaram esses cartazes, esses banners, na frente do principal ponto turístico, que atrapalha os visitantes para tirar aquela foto. Daqui você consegue tirar uma boa foto, tem uma boa entrada aqui, por exemplo, olha só. Aqui, então, é o portão de entrada, aí você consegue tirar uma foto. Mas, quando você vem de frente para a ópera, não dá para tirar uma foto, porque tem um cartaz imenso lá. Está fechado, por enquanto, olha, outro cartaz aqui também, então, realmente, é um absurdo que eles fazem isso. Não dá para tirar uma foto legal, então, tem que tirar, ficar procurando outro ângulos para mostrar para vocês as imagens, sem essa propaganda que atrapalha, que é, na verdade, uma poluição visual que tem aqui na França. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like para a gente se inscrever aí no nosso canal, partindo esse vídeo com mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações, para que juntos possamos levar este mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!